Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, super atividade bombando, assim, aquele canal que tem vídeo a cada, 3 vídeos por dia, né? Sim, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre Harveys Island, lá no Animal Crossing, que é mais algumas coisinhas pra gente descobrir sobre o jogo, como vocês sabem eu tenho jogado bastante, minha esposa é pro, muita gente gosta de Animal Crossing aqui no canal, tem muita gente nova chegando pra ver vídeos de Animal Crossing, então eu tô trazendo mais vídeos de Animal Crossing aqui pra vocês. Então a gente vai trocar pra tela lá do computador, que já tá rolando ali a Gameplay, e bora lá! Bom pessoal, então bora lá pra vocês saberem como vocês podem aproveitar ao máximo a ilha do Harvey. Começando pelo básico, pra desbloquear a ilha, você precisa falar com o Harvey quando ele visita a sua ilha. Isso acontece depois de 3 residentes se mudarem para a sua ilha. Ele vai te falar que ele é o dono da sua própria ilha e ele te convidará para uma visita. A partir daí, você pode acessar a ilha gratuitamente a partir do aeroporto. Então vamos lá! Aqui vocês vão conversar com o Harvey ou que você vai querer viajar. Você vai selecionar essa segunda opção, Visit Harveys Island. Sim, está tudo certo, hora de ir decolar. Bom pessoal, aqui na verdade, como eu já fiz toda a ilha dele, né, tem bastante coisa que vocês vão desbloquear que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Mas o principal aqui na ilha dele vai ser a Fotopia. É um prédio, esse prédio aqui que vocês estão vendo. Esse é o Harvey, muito bonitinho, muito fofinho, bem zen. Aqui vocês conseguem realizar incríveis sessões de fotos. Vocês podem acessar itens desbloqueados no catálogo do Nook Shopping e configurar cenas internas para tirar as fotos perfeitas, tá? Então aqui você pode mudar os móveis, você pode mudar o papel de parede, pisos. Tudo pode ser ajustado ao seu gosto. Além disso, você pode convidar os moradores da sua ilha e usar o cartão Amiibo, tá? Para trazer mais personagens. Então aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aqui alguns móveis, mas aqui vocês podem personalizar do jeito que vocês querem. Para capturar uma foto, vocês simplesmente vão usar o aplicativo Pro Camera aqui do seu celular. Você também pode atribuir reações aos personagens para criar a pose perfeita no momento certo. E o legal é que quando você retornar à sua ilha, os pôsteres de todos os personagens cujos os Amiibos foram digitalizados estarão disponíveis para compra no Nook Shopping. Então é muito legal, cada foto que vocês fizerem aqui, vocês poderão comprar a foto no Nook Shopping lá na sua ilha. Bom, como eu falei que aqui é bem tranquilo mesmo, até a música ambiente aqui é bem relaxante, é uma outra vibe aqui nessa ilha, tá? Esse é o Harvey e essa é a Harriet, que já já eu vou apresentar para vocês. Na atualização do Animal Crossing 2.0, uma vez que a sua ilha principal atingir uma classificação de 3 estrelas e o K.K. Slider fizer o seu primeiro show, o Harvey expande a sua ilha com a ajuda da Harriet para criar um mercado ao ar livre, que fica aqui nessa parte de trás, tá? Então, quando você começa, essa parte aqui não existe, tá? Apenas esse prédio aqui da Fotopia. Depois que você atinge tudo que eu acabei de falar, através dessa nova atualização 2.0, você tem esse mercado ao ar livre. Lembrando, pessoal, que aqui eu já criei todos os... já paguei já para essas lojas estarem aqui, tá? Então, quando vocês estão começando o jogo, aqui ele não vai ter nada, tá? Então, vamos lá. Bom, o mercado ao ar livre conta com sete lojas administradas por personagens especiais, que muita gente já conhece eles, né? Cada loja, ela precisa de uma meta de financiamento de 100 mil bells pagos àqueles bonequinhos que chamam Lloyds. Eu vou colocar uma fotinha, vou pedir para o editor colocar uma fotinha dele. Para abrir no dia seguinte. Então, tudo que é vendido aqui, os itens vendidos pelo Kix, o Leaf, a Sahara, o Reed, mudam toda segunda-feira. A loja deles estará fechada quando eles estiverem na sua ilha. Isso é importante lembrar, tá? Então, vamos começar aqui pela loja do Kix. O Kix, muito provavelmente vocês já devem conhecer ele, porque ele vai lá, né? Na nossa ilha, ele vende uma variedade de sapatos, meias e botas. Então, ele é muito fofinho aqui. E aqui você pode comprar sempre um item diferente que ele está vendendo aqui. O próximo é o nosso amigo, né? O nosso primo, que ele chama a gente, de cousin. É o Reed, e ele vende as obras de arte e fornece um sorteio de 500 bells com itens portáveis. Então, aqui vocês conseguem ver as obras de arte. Muito cuidado, porque algumas, como vocês já sabem, né? Quando ele vai com aquele navio pirata na sua ilha, tem algumas seleções aqui que são falsas. Então, acredito que essas duas que estão aqui são verdadeiras, porque eu também tenho ela no meu museu. Mas é muito legal, porque você pode vir aqui para essa ilha e ver cada atualização, né? Como eu falei, essas lojas, elas atualizam toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, ao invés de você esperar que o barco dele vá até a sua ilha, você pode vir aqui e ver o que está faltando no seu museu para você comprar. O Leaf é um personagem muito fofo. Ele vende plantas, vegetais, arbustos e flores não nativas. Ele também compra ervas daninhas, como de costume, e oferece um serviço de remoção de ervas daninhas que remove todas as ervas da ilha do jogador por 100 mil bells. Então, sabe quando você deixa a ilha um pouco inativa lá, e aí começa a crescer um monte de mato que a gente fala, ai meu Deus, como que a gente vai pegar todos esses matos? Aqui, o Leaf fornece esse serviço que ele limpa a sua ilha, tá? Mas é claro que você tem que pagar ele. Os Cyrus e a Reese, eles são um casal extremamente fofos. E os Cyrus, ele pode personalizar instantaneamente itens de mobília para o jogador em troca de bells, incluindo itens que vêm em múltiplas variações. Mas não podem ser personalizados pelo próprio jogador. Isso também adiciona novas variações ao catálogo do jogador. É bem interessante. E a taxa dele varia dependendo do valor do item que você quer personalizar. O próximo personagem que a gente tem aqui é o Thor Teamer. Ele permite que o jogador possa adicionar ou remover qualquer item do armazenamento de sua casa gratuitamente. Então, ao invés de você se preocupar de trazer os seus itens da sua ilha toda vez que você vem pra cá, até porque tem a personalização logo aqui do lado, você pode conversar com ele com o Nimer. Na verdade, é o nome dele. Enfim, a gente vai vivendo e aprendendo. Aqui ele tá, enfim, conversando comigo. Como é outono, ele sempre oferece pra mim essa Arkham, que eu esqueci o nome em português. Como se fosse uma nozes, né? E aqui eu consigo tirar as coisas do meu storage ou pegar as coisas do storage. Mas é basicamente isso a função dele aqui. A Sahara, que é essa coisinha bem fofinha, no começo do jogo eu achei que era um menino, mas na verdade ela é menina. Então, ela é a Sahara. Ela vende, né? A gente já conhece ela porque ela também vai lá na nossa ilha de vez em quando. Ela vende papéis de parede, pisos e tapetes a um custo... Isso é engraçado. A um custo mais alto do que quando ela vem na nossa ilha. Então, sempre que ela visita a sua ilha, é melhor você comprar lá do que você comprar aqui nessa ilha, nessa outra ilha, mas assim, quando você quiser ver mais opções, aqui você consegue ter essa variedade maior. E por último, nós temos algo mais místico aqui, que é a Katrina. Ela oferece pra cada jogador a sua sorte diária. Se a fortuna for negativa, né? Se a sua sorte for negativa, ela te dará uma ação e o item de mobília que aumentará a sua sorte por 10 mil bels. Ela também pode revelar o nível de amizade do jogador com qualquer outro residente. E por 10 mil bels, ela abençoará a amizade que avaliou, caso não esteja no limite do dia que você pode gastar aqui. Ambos os serviços da Katrina custam 100 mil bels cada e estão disponíveis apenas uma vez por dia. Vou pagar aqui só pra vocês verem um pouquinho. Eu vou falar que eu quero falar sobre amizade. Eu quero ver quem que gosta de mim na ilha. Vamos lá. Vamos escolher aqui. Vou ver se a Misty gosta da nossa amizade. Ela faz todo um mistério. É tudo bem engraçado aqui. Até porque é um jogo de criança, então acho meio doido isso. Dizem que ela fala as palavras ao contrário também. Então se você quiser entender o que ela tá falando, é só ler de trás pra frente. Tecnicamente, eu já vi já vários vídeos falando sobre isso. Então ela tá falando aqui que vê alguma coisa sobre a Misty. Ela tá falando aqui que a gente é super unida e que a gente tem um bond, né? Uma união bem forte. E é isso, galera. E acabou. Basicamente é isso. Bom, galera, eu deixei o melhor pro final porque eu acho ela muito fofinha. É Harriet. Eu não sei se ela é namoradinha do Harvey, mas eu acredito que sim. Na minha cabeça, sim. O que ela te oferece? Logo no começo do jogo, ela oferece um dos sete cortes de cabelos exclusivos uma vez por dia, gratuitamente. Após receber um corte de cabelo, o jogador desbloqueia a capacidade de escolher esse estilo ao utilizar o espelho. O jogador também pode pedir a Harriet que devolva o corte do cabelo original. Fazer isso também é gratuito e não impede que o corte de cabelo exclusivo seja desbloqueado. Ao desbloquear todos os cortes de cabelo, a Harriet fecha permanentemente. Consequentemente, ela vagueia pela ilha ao lado de Harvey, que eu acredito que seja o namoradinho dela, conversando um pouco quando o jogador fala com ela. Então ela é bem fofinha. Ela sempre chama a gente de sugar. Que eu acho, né? Que em português é açúcar. Que eu acho bem fofinha. Ela sempre fala Ah, take your time here, né? Aproveita aqui enquanto você tá na ilha. Mas basicamente é isso. Como eu já desbloqueei todos os cortes de cabelo que ela tem disponível. Agora ela só fica aqui só na ilha. Às vezes ela tá andando por aqui também. E é basicamente isso. Bom, galera. Basicamente é isso. Essa ilha do Harvey. É muito bacana porque te possibilita ao invés de você esperar que cada um desses personagens vá até a sua ilha, né? Alguns aqui não vão como a Katrina o Cyrus e a Rizy também eles não vão na sua ilha mas alguns a gente já sabe que são personagens desconhecidos mas isso te possibilita vir aqui e comprar coisas novas sem esperar que eles vão que eles vão lá na sua ilha, né? E além disso depois dessa atualização 2.0 aqui tem um caixa eletrônico que você pode usar também. Então ao invés de você trazer o seu próprio dinheiro lá da ilha você consegue também fazer essas transações aqui. Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí na patroa que liderou completamente o vídeo porque ela sabe muito melhor que tem até um script uma coisa mais profissional, né? Nem que se compara ao meu nível amador que ela trouxe todas as informações pra vocês aí tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de Animal Crossing. É isso aí, galera. Estamos juntos. Valeu e... Fui! Vamos! Vamos!